Maternal! A brincadeira agora será com um quadrado e muitos formatos de círculo. Ó, pouco, que é só um, e muitos círculos. Sabe como é que é a brincadeira? A gente tem que encher o quadrado de círculos. Como, tia Carla? Jogando! Uhul! Que legal! Olha! E depois a gente vai ter que contar quantos círculos nós colocamos dentro do quadrado. Viu que legal? Muito fácil, né? Agora os círculos estão dentro do quadrado, mas vamos contar quantos tem? Então vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ih, tia Carla! Dez formatos de círculo! E na nossa mãozinha também tem dez dedinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Que legal! Viu que brincadeira super legal? A gente pode ver o quadrado, os círculos e contar. Tchau! Ofeito!